Mas, primeiro, eu tenho que chegar naquele cara lá da frente, passou esse cara aqui, dá uma motosserra nele, dá uma motosserra nele, uhuhu, motosserra, Rogério Skylab aí, homenagem, então, o que que acontece? E aí, galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá aqui hoje numa tarde cansada de domingo pra falar sobre o jogo ultra mega, hiper, ultra altamente, coisamente, megamente, muito viciante pra iOS que se chama Battle Run. Ele tá aqui na minha mão do que se trata esse jogo, a gente vai ver aqui sem delongas, é o seguinte, é um jogo de corrida multiplayer, jogo multiplayer pra portátil, exatamente, multiplayer online. O que que acontece? As pessoas que vão disputar a corrida comigo, a gente tem aqui o Mohassetcraft, depois CDNLeon, sou eu, o Zefra6508, essa menininha com chapéu, e a gente tem também, acabou de trocar, o cara que é o Feave0083, cara. Vamos jogar esse treco agora, vamos unar esse povo aqui, mostrar quem manda, porque eu sou o corredor número um da história do... Eu sou o corredor número um. Vamos lá, galera, é o seguinte, eu tô saindo em último, mas sem problema, eu vou chegar em primeiro de qualquer forma, você pode me colocar lá atrás, nada vai evitar a derrota dos meus competidores. É o seguinte, ah não, tem um treco ali, com cacto, aí você explode, é o seguinte, nesse jogo, você pode colecionar esses powerups que você usa pra atacar nos outros, uma coisa meio Mario Kart. Você pode também juntar a estrela pra depois poder invocar um pet que vai te ajudar aqui a jogar nas coisas, eu tenho o Alex, a múmia que vai me ajudar daqui a pouco, mas primeiro eu tenho que chegar naquele cara lá da frente. Passou esse cara aqui, dá uma motosserra nele, dá uma motosserra nele, uhuhu, motosserra, Rogério Skylab aí, homenagem. Então, o que que acontece? Agora eu tenho estrela suficiente pra invocar minha múmia, a gente vai invocar aqui o Alex e tentar fugir do cara que invocou o abominável homem das neves ali atrás, tacou um machado no Alex, vagabundo, mas agora eu tenho a pranchinha do De Volta Pro Futuro. Fala que eu vou conseguir escapar desse míssel, não, eu morri antes, eu bati no cacto. Eu pulei o powerup agora porque eu sou burro, mas tudo bem, eu peguei uma estrela, talvez eu consiga... Nó, escapei do machado, talvez eu consiga invocar o Alex de novo, enquanto o míssel tá vindo na minha direção, era pra ter matado o cara e eu não. Droga, vamo lá, é o seguinte, motosserra, não, é um míssel, é um míssel, é um míssel, o cara tacou um míssel e eu escapei. Vamo lá, Alex, vai Alex, vai pega ele Alex, ah não. Cheguei em segundo, foi quase, quase que o Alex faz a diferença, nós vamos jogar outro agora. Vamo lá galera, próxima partida agora a gente tem Chekiss, SX3, CDNL, sou eu, Christian, eu não li o nome do primeiro, desculpa cara, mas agora eu tô largando em primeiro. E é isso que importa, agora eu tenho todas as vantagens cara, a gente tá correndo num cenário, é o mesmo que eu corri antes, ele é muito parecido pelo menos. Espero que ele inclua uma vantagem pra mim de alguma forma, é o seguinte, eu tô passando aqui por baixo, beleza, todo mundo vive. Então, tranquilo, ó, tomei o powerup na cabeça, mas agora eu tenho um míssel perseguidor que vai destruir quem tiver na minha frente. Não tem como escapar, não tem como fugir, o míssel te pega. Então, eu ia falar alguma coisa de funk agora, só que eu esqueci, joga o míssel de novo, beleza, ele não pegou em ninguém, mas eu tô em segundo pelo menos. Droga, 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 eu fui pra penúltimo cara, outro míssel, quem tá jogando essas porcarias véi? Mas agora eu tenho, motosserra! Droga, bate a cabeça ali, todo mundo morreu. Tem um cara que disparou na frente do jeito que eu não consigo explicar, eu falo isso enquanto eu sumono Alex. A múmia, droga, mataram o Alex, a múmia jogou o bumerangue. Eu vou tentar correr, eu vou usar agora a motosserra sem bater em ninguém, porque a motosserra me dá um bonuzinho de velocidade. Eu digo isso enquanto essa menininha tá usando motosserra atrás de mim. Eu tô morrendo e alguém usou o powerup mais forte que esse de cair bola de fogo do céu que mata todo mundo. Eu tô com um machado, mas esse machado não é tão bom assim, Alex me salva. Alex, põe em segundo Alex, Leon, em segundo, em segundo. Consegui, opa, já caiu o treco aqui embaixo. Então, galera, eu acho que é isso. Esse é o jogo, ele é muito interessante porque ele permite que você customize o seu personagem. Eu não customizei o meu ainda porque eu tô juntando dinheiro pra comprar essa skin aqui que custa 3 mil. Eu tenho 2.697 até agora. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Você pode colocar também boné no seu carinha, você pode colocar óculos e bigode. Tem camisa também, você pode gastar dinheiro nele porque ele é free to play. Mas eu não gasto dinheiro porque eu acho que é uma coisa anti-gamer gastar dinheiro em jogo free to play. Eu tenho aquela mentalidade que se tiver a chance de eu conseguir jogando, eu tenho que conseguir jogando. Só vou gastar dinheiro se não tiver como mesmo. Ou se eu quiser recompensar o desenvolvedor do jogo de alguma forma porque eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Mas eu acho que é basicamente isso, galera. Esse jogo é muito louco, tá disponível pra iOS. Eu tô viceadaço nessa porcaria. Toda hora que eu tenho tempo livre eu vou jogar uma partidinha. Você tem que ter conexão de internet perto porque isso daqui não é bot jogando, não é computador, não é inteligência artificial. É gente de verdade. Então você disputa com os outros, o que é muito legal. Tô no nível 7 agora, tô no nível prata também. Então se você quiser jogar, procura Battle Run aí no iOS. Eu espero que tenha pra Android também pra todo mundo poder jogar. Eu digo isso enquanto eu me despeço de vocês porque eu tô empolgado que eu tô jogando isso daqui da minha hora. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Eu sou o Adul. Vira pra cá, vira pra cá. Dá pra ver o replay, cara. Você pode ver o replay da sua humilhação. Não quero ver o replay. Pula, pula, pula. Vai, 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 vai. Ah, eu não sei bater só a minha cabeça. Eu sei bater a cabeça dos outros também. Vai.